Música Muito bem, eu já apresentei o prefeito Marcos Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Elan. Tudo bem, prefeito? Tudo bom, graças a Deus. Prefeito, eu comecei falando sobre a lagação porque a gente sempre que tem a lagação no Acre e em Rio Branco, na nossa capital, notadamente pelo que aconteceu no ano passado, isso gera muita preocupação no povo, na comunidade, nas igrejas, mas principalmente no poder público, quem tem que ajudar as pessoas a fazer retirada das casas, levar para o parque de exposições, para os abrigos, fazer também a remoção dessas famílias. E a volta para casa, que é esse processo de agora, queria saber do senhor como é que foi essa sua primeira experiência no alagação, prefeito? E como é que está sendo esse processo de retomada das pessoas para as suas casas? É, primeiro que nós, o prefeito Angelim, enfrentou seis alagações nos oito anos que ele foi prefeito. E na verdade, quando nós começamos o trabalho em janeiro desse ano, eu recebi o plano de contingência da lagação do prefeito Angelim, que é uma reunião da experiência dos últimos anos. Então, nesse aspecto, quando a gente trata de um caso como esse, você não tem que inventar a roda. Você tem que se dedicar muito, trabalhar muito, reunir todas as forças que tiver, se dedicar integralmente. Então foi assim, eu tenho só que agradecer ao governador Tião Viana, que colocou a defesa civil do Estado toda à disposição, ao coronel Pires, ao coronel Flores, está aí as imagens. A gente agradeceu ao exército, Alan. O exército fez um papel fantástico. O quarto bicho, o sétimo beck. Vamos tirar o chapéu para o corpo de bombeiros e exército, que fizeram um belíssimo papel. Agradecer ao corpo de bombeiros, ao governador, agradecer todos os voluntários que estiveram nos ajudando, tanto na remoção das famílias, como lá nos abrigos. Para mim foi uma experiência fantástica, Alan, porque eu tinha participado das alagações passadas, mas pelo DERAC, né? Então eu ficava responsável por mobilizar equipamentos, depois na recuperação das ruas, fazia parceria com a IMURB, com o DEPASA, né? Então, mas nunca como responsável do município. Então, para mim foi uma experiência única. Aí já é a fase da limpeza. Já é a fase da limpeza, prefeito. Nós começamos... A prioridade são os bairros mais atingidos e ali o centro da cidade, na beira do rio. Nós começamos segunda-feira, Alan, sete da manhã, esse trabalho, o governador está nos ajudando. Nós começamos a ir na 6 de agosto, começamos na 6 de agosto, no segundo distrito, 6 de agosto, Taquari, Triângulo, né? Triângulo Velho e Triângulo Novo. E no primeiro distrito, na Baixa da Bitasa, Baixa da Cadeia Velha, também na região do Ayrton Senna e na base. Então, são oito bairros que nós começamos o trabalho, com a meta de até sexta-feira concluir a limpeza, todo o recolhimento de entulho. Como o rio ficou só 10 dias, uma semana, 10 dias, em alguns bairros ele ficou com alagação, então é uma quantidade de dias menor que o do ano passado. Então, a expectativa é limpar tudo até sexta-feira e na semana que vem começar o trabalho do tapa-buraco. Nós tivemos cerca de 1.629 pessoas desabrigadas, alojadas em abrigos da prefeitura e do estado. O nível do rio Acre chegou, como falamos, a 15,33. Foi o máximo, não é isso? Foi a sétima maior alagação em 20 anos. Em 20 anos. Sétima maior. E essas famílias que estavam principalmente ali no Parque de Exposições, prefeito, todas já foram, já estão nas suas casas? Começou hoje pela manhã, Alan. Hoje de manhã nós começamos o trabalho de devolver a família para as suas casas, começando pelas famílias que chegaram por último. Porque quem chegou por último, nesse caso, os últimos foram os primeiros, porque elas estão residindo em cotas mais altas. Mais altas, exato. Então, como o Rio estava ainda ontem na cota 13, 13,5, não dava para a gente levar as famílias que saíram primeiro. Então, nós começamos hoje pela manhã a remover as famílias que foram por último para o abrigo. Essa remoção não pode ser com pressa, porque a Defesa Civil vai primeiro no local onde as pessoas vão para ver a condição da residência. Tem casa, Alan, lá no Taquari que eu fui, que não tem condição da família voltar, porque a casa ficou tão avariada, né? A estrutura ficou toda comprometida de madeira, não dá para devolver a família. Então, não dá para simplesmente pegar a pessoa no abrigo e levar para a casa dela sem saber a condição que está a casa. É verdade. Por isso que nós estamos fazendo isso com calma, começou hoje, deve ir o dia todo hoje, o dia todo de amanhã. Esses casos especiais onde não tem mais condição de receber, nós estamos tratando com todo carinho e atenção para encontrar uma solução, seja o aluguel social, seja uma outra alternativa, se não tiver parente, não tiver para onde ir, né? E também, Alan, a preocupação nossa com as áreas que estão na beira do rio. Nós não podemos, ainda que a casa esteja em condição, a família voltar se tiver algum processo de esbarrancamento. Isso vale para a base, isso vale para a região ali da Baixa de Habitats, da Cadeia Velha, do Cidade Nova. Então, nós estamos fazendo esse trabalho da volta para casa com calma, com a equipe fazendo da maneira que deve ser, seguindo todo o ritual da defesa civil. Lembrando que as pessoas que moram nessas áreas de risco e de desbarrancamento, já todas, pelo menos em Té, já devem estar cadastradas para receber uma residência nos programas habitacionais do município e do estado, não é isso, prefeito? O grande projeto, Alan, que nós temos hoje, capitaneado, coordenado pelo governador Tião Viano, o município é um parceiro, é o Cidade do Povo. Ele destina 3 mil residências para as áreas de risco. Ano passado, na alagação, houve um cadastro das famílias atingidas até a cota de 17,64, que foi a cota do ano passado. Então, essas famílias cadastradas são as prioritárias que serão atendidas pelo Cidade do Povo, na medida em que as causas ficarem prontas no segundo semestre. Uma coisa que me chamou a atenção esse ano, prefeito, foi o trabalho em relação aos animais, a remoção dos animais e eles foram levados para o centro de zoonoses. Essa é uma ação que também mostra aquele cuidado com os bichinhos, porque muita gente chegava ali, minha esposa foi voluntária, eu estive lá com ela no parque, e gente chegando com cachorro, chegando com gato, isso foi um lado importante também. Tem, tem, isso já vinha sendo feito pela equipe que foi coordenada pelo Angelim, treinada, tem duas coisas, uma são os pertences. Mas foi ampliado, né? É, a família não sai de casa sem levar os pertences, que ela com muito sacrifício comprou, a gente guarda, cataloga, coloca lá o nome, e a outra são os animais. Eu vi gente assim, não, eu vou se eu puder levar meu cachorrinho. Aí leva o cachorrinho. Aí leva, leva o gato, leva, a gente cadastra também, e depois quando volta para casa o centro de zoonoses faz a devolução. O que nós ampliamos foi para levar com rapidez e para um local seguro os animais, né? O senhor imagina se for a Lígia, a nossa repórter cinematográfica aqui do estúdio, ela tem oito cachorros e três gatos. Eu já imagino um negócio desse, você tem que ser um canil para ela. É, ficaria quase nenhuma parte boa do centro lá de zoonoses, só para a Lígia. Só para a Lígia. Muito bem. Prefeito, a gente sabe que acontecem as doenças advindas da alagação. Esses cuidados também na área de saúde, na retomada das pessoas para as suas casas. Como é que está sendo esse trabalho? Estão sendo tomados, nós fizemos o seguinte. Lá no abrigo, nós aproveitamos a mobilização de quase 1.700 pessoas e eu orientei a equipe a fazer primeiro, uma campanha de vacinação. Foi feita uma campanha de vacinação lá dentro. Colocar em dia o cartão de vacinação. É, de todo mundo. Uma semana nós colocamos em dia a vacinação de todo mundo. Fizemos uma campanha também de higienização, de conscientização para a questão da higienização na volta para casa. O que é isso? A questão da leptospirose, a preocupação principalmente com a leptospirose. Olha o exército levando os pertences de volta para casa aí. Isso, olha o exército. E também nós estamos entregando um kit de limpeza, que é o que nós chamamos, para cada uma das famílias. As que voltaram para casa, que estavam em casa de parentes, e as que estão no abrigo receberam kit de limpeza, com água sanitária, com sabão, com tudo isso. E a equipe nossa da Secretaria de Saúde, nós tivemos lá médicos o tempo todo, enfermeiros, técnicos da área de saúde e também médicos do exército. Queria agradecer o exército aqui. O exército cumpriu um excelente papel. Eles fizeram o trabalho de conscientização com cada família na volta para casa. Alan, agora o que eu queria dizer, eu visitei todos os dias o abrigo, e eu dizia sempre para as famílias lá, dizia, olha, vamos sorrir, é hora de alegria. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, e aí prefeito, como é que você está? Eu digo, eu estou bem. Se eu estou podendo ajudar as pessoas, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Não ficar cabisbaixo. Então eu dizia sempre para as famílias, e eu vi muita gente sorrindo, feliz, criança brincando, jogando bola. O ambiente ali é o melhor possível. Até cinema nós tivemos todos os dias. Dizer a gente já passa tanta dificuldade na vida, Alan, é melhor enfrentá-las com alegria do que com tristeza. Com certeza. Tem uma pergunta aqui de uma internauta, que é a dona Noêmia Julião, que é justamente sobre uma dessas áreas que são atingidas, lá na Habitasa. Senhor prefeito, boa noite. É verdade que as casas que ficam ao lado do canal da maternidade, atrás do CNA, na Habitasa, vão ter que ser retiradas e indenizadas? Aí já é outro aspecto, é outra questão. E se isso vai acontecer quando, prefeito? É a pergunta da dona Noêmia. Olha, agradecer a dona Noêmia, Alan, dizer o seguinte, que a baixa da Habitasa é uma das regiões que mais sofrem com a lagação. E ali é uma região que nós vamos ter toda a atenção quando da construção da cidade do povo. Eu e o governador estávamos conversando sobre isso. Governador que o pai mora ali na Habitasa, conhece muito bem a região, morou ali o governador, a casa da baixa da Habitasa. Eu não sei se essa rua é a Venezuela ou é a rua Peru, não sei se ela cita aí, mas no final da Venezuela, no final da rua Peru, nós temos a Bolívia, temos ali São Países, os nomes das ruas, né? Os nomes das ruas, exato. Nós vamos ter uma atenção especial na baixa da Habitasa e é claro, a oferta vai ser a cidade do povo para levar o pessoal para um local seguro. Muito bem. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, minha gente. Tem as imagens, vamos voltar aqui para a câmera aqui do meio. Vamos dar uma paradinha para o intervalo. Tem mais perguntas dos internautas aí, vai ter muita participação dos nossos internautas, sua, meu amigo telespectador, nesse bate-papo com o prefeito Marcos Alexandre, aqui no Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para o Brasil, vamos fazer todo o localério.